Oi gente, bora aqui pra mais um vídeo no meu canal e nesse vídeo eu vou estar mostrando a transferência dos pintinhos lá pro fundão hoje chegou o dia de eu colocar eles lá no fundão e vocês vão ver o galinheiro ou pinteiro chique que eu fiz pra ele eles aqui são a última ninhada de pintinho índio gigante que é o que a galinha tirou né e vem mais a outra ninhada aí que são aqueles que eu comprei índio bico curto e o índio gigante olha aqui onde que eles estão que eles estavam nesse cercado aqui quando eu tirei da caixa aí depois eu coloquei aqui ó que é o lugar da churrasqueira mas que não vira churrasco aqui né então vira galinheiro gente e hoje foi um dia muito triste pra mim porque a hora que eu levantei de manhã já tava isso aqui ó olha a marca deve ter sido os gatos que fizeram essa arte aqui ó e eu fico muito entristecida quando eu vejo uma coisa dessa gente olha aqui o galinheiro pinteiro que eu fiz olha o tamanzão deixa eu dar um espaço aqui pra vocês verem é aqui onde tá o ninho da galinha eu reparti pra cá ó ainda tem aqueles outros mesmo pinteiros que tava pra cá aqueles dois ali agora eu fiz aqui na frente ó reparti esse daqui aqui é meu local de serviço mexer com as coisas onde as galinhas estão agora eu tirei lá do quartinho lá de dentro e trouxe tudo a ração tudo pra cá um monte de bagunça aqui pra eu acabar de organizar mas eles vão ficar aqui eles estão aqui na caixa comigo e eu vou colocar agora vamos ver como eles vão se comportar e deram um tremendo cansaço pra pegar eles lá porque esses aqui eu não convivi muito com eles eles foram pro chão lá aquele cercadinho que eu já fiz o vídeo depois foram pra esse outro cercado e agora pra eu pegar deu show e eu trouxe eles pra cá pronto gente vou soltar eles aqui agora coloquei água ali a comida aqui tudo em vasilha super diferente coloquei esse vaso aqui ó pra eles não entrarem dentro da ração então eles vão comer pelas beiradas como se diz vamos ver se eles vão se adequar a essa vasilha meia alta e aqui vamos ver qual vai ser a reação deles deixa eu abrir a caixa aqui como sempre eu falo o tamanho do bebedouro e do comedouro é de acordo com o tamanho deles e também com o tamanho do espaço onde eles estão olha lá eles já foram na ração vamos ver se eles vão achar água olha lá ó um já tá achando a água olha lá vai dar certinho pra eles beberem enquanto a água estiver alta quando a água diminuir ele não vai alcançar mas eu vou abaixar mais essa vasilha pra eles poder alcançar vou fazer um meio buraquinho ali ou eu coloco um tijolo na frente da latinha que ele sobe e alcança e aqui eu fiz só cercado com palete eu já tenho esse armário aqui que é tá com as serragem as bagunças aqui eu coloquei um palete esse outro palete eu amarrei aqui ó que daí eu puxo aqui e abro ele mesmo esse é menor mais leve esse é duplo aí fica aqui firme esse eu amarrei aqui ó na coluna agora eu ponho esse tijolo aqui ó eles sobem aqui e alcançam na água pronto eu vou deixar essa caixa aqui que é pra eles irem dormir dentro da caixa pra eles não estranhar depois que passar uns dias aí eu faço um poleirinho e são dez aqui ó tchau tchau gente e até o próximo vídeo com mais novidades sobre esses pintinhos tchau tchau tchau